Uma vez por ano, a Colônia Lasca de Árvore fica épica. Tem alguma coisa pra todo mundo na Colônia Lasca de Árvore? Mudei de ideia. Eu quero voltar pra casa. Dá pra parar? Lady, voa. Essa quadra de basquete tá ocupada. A gente chegou primeiro. Você quer brigar por ela? Ai, por favor, diz que sim. Quando eu fico bravo, eu vou... Almoço! Acho que eu vou almoçar, mas depois do almoço, eu resolvo isso. Quem é que tá comigo? Você me ganhou no bolo. A gente vai fazer bolo, né? Eu parei de prestar atenção quando eu vi bolo. A gente com certeza vai ser expulso da Colônia. Perde o Jardim de Porta. E fica me metendo em problema. E acha que eu vou perder um minuto a dia? Ah, tá muito louco. Isso é que torna essa Colônia ótima. Isso e os marshmallows. Ai, você tá esmagando meus ossinhos de passarinho. Ah, a gente tá... Na Corcolônia. Meus olhos, meus olhos.